Música Você turista de todos os cantos do Brasil Eu estou em Salto del Guairá, aqui na fronteira com o Mato Grosso do Sul, com o Paraná E vou mostrar uma curiosidade que tem aqui no Paraguai, que não tem no Brasil Por exemplo, essa bomba de combustível aqui é para gás natural, gás de cozinha Uma pessoa que está sem dinheiro, você está sem dinheiro no final de semana Ficou duro, está com vintão Você vem aqui e põe dezão no gás Meu amigo José já está preparando o lance do gás aqui, vamos ver como é que é aqui, dá uma olhadinha Ele colocou um acessório no bujão E abastece, quanto que ele está colocando aí José? Vinte mil Guarani Vinte mil Guarani vai dar uns quinto, dezesseis reais? Quinze reais Quinze reais, olha aí, com quinze reais é o que ele tinha no bolso Colocou Lá está o cacau, pronto Que é mais uma dica para você aí Que não conhece as coisas muito legais que tem aqui no Paraguai Venha visitar Salto del Guairá Valeu!